Eu sou o Ribeiro Cristóvão, venho de um longo caminho e cheguei até aqui marcado por muitas histórias à volta de grandes competições, sobretudo de nível internacional. Irei contar-vos aquilo que me aconteceu e que eu vivi em campeonatos da Europa e do mundo, certamente histórias interessantes que eu a cada momento revivo com muito entusiasmo e com muito interesse e que vão perdurar para sempre na minha memória até aos meus últimos dias.